Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, vamos iniciar mais essa aula de Fisiologia de Vegetal. O assunto, a gente divide fotossíntese em três partes, como eu falei na aula passada. Hoje é a fotossíntese 2. E essa fotossíntese 2, ela compreende uma fase da fotossíntese, a etapa da fotossíntese, que nós podemos chamar de assimilação fotossintética do CO2, do mais carbônico. Na aula passada, nós vimos a fotossíntese 1, que foi a parte de fotoquímica, que compreende... Porque a fotossíntese é tão complexa, ela possui um envolvimento, como a gente diz, um envolvimento espacial dentro da folha, ou dentro de uma alga, e um envolvimento temporal. Então, é um processo bastante complexo, que inicia a fase fotoquímica. Nós vimos aqui, fazendo um link entre as duas aulas, como as fases fotoquímica e de assimilação de CO2 se conectam temporal e espacialmente? Essa é a pergunta mais importante da aula de hoje. Então, aqui, apenas fazendo esse link, ressaltando a aula passada, as reações fotoquímicas ocorrem nas membranas dos tilacoides, e, no máximo, atingem-se. Essas reações envolvendo pigmentos, proteínas e complexos proteicos, que nós mostramos para vocês. Então, percebam que a fase fotoquímica ocorre nas membranas dos tilacoides, dentro dos cloroplastos. Essas reações são extremamente rápidas. Aqui entra a questão temporal. Elas ocorrem na faixa de milissegundos e, no máximo, atingem segundos. Então, são reações muito rápidas, espontâneas, que acontecem no momento em que as folhas das plantas são expostas à luz ou à luz solar ou à luz artificial. As reações, essas reações fotoquímicas, envolvem diversos tipos de conversões ou mudanças de energia. A primeira transformação de energia que ocorre é energia da luz ou dos fótons em energia de oxirredução, que nós podemos chamar também de geração de uma corrente elétrica. Em seguida, logo em seguida mesmo, num piscar de olho, essa corrente elétrica vai ser transportada por oxirredução na cadeia transportadora de elétrons, gerando um gradiente eletroquímico de prótons. A terceira transformação vai ser esse gradiente eletroquímico de prótons, essa energia desse gradiente, vai ser convertida em energia química do ATP. Em paralelo, ao mesmo tempo, aquela energia do transporte de elétrons ou energia de oxirredução vai ser convertida em poder redutor do NADPH. Então, vocês percebam o quanto complexa é essa fase da fotoquímica. Então, assim, numa velocidade de alguns segundos, em alguns poucos segundos, você vai observar todas essas transformações de energia. Em seguida, já numa fase mais lenta, você vai ter a fase de assimilação do CO2, ocorre, que é o objeto da aula de hoje, ocorre no estroma dos cloroplastos e as reações são bem mais lentas, na verdade, bem mais lentas. Elas ocorrem em uma fração de minutos. Então, vocês percebam que um conjunto de reações que estavam ocorrendo nas membranas dos tilacoides agora se conectam, essas reações se conectam com o estroma, com o estroma do cloroplastos, onde vai acontecer um outro ciclo de reações. O que é a assimilação? Nós vamos ver hoje. Nessa fase, o poder redutor do NADPH e a energia do ATP são utilizados para redução do CO2 até formas reduzidas de carbono, que são principalmente os açúcares, que nada mais são esses açúcares do que energia química potencial armazenada nas ligações carbono-oxigênio, carbono-hidrogênio. Então, vocês percebem que a fotossíntese é um processo engenhoso que leva a uma série de transformações de energia. Então, dentro dos cloroplastos existe uma conexão muito forte entre as reações da luz, as reações luminosas que ocorrem nas membranas, aqui nos granos, com o ciclo de calvo que nós vamos estudar hoje. E quem é que conecta? Quem faz a conexão? Quem faz a conexão é a energia química do ATP e a energia de oxirredução do NADPH. Então, isso é bem interessante. E, ao mesmo tempo que o ciclo de calvo funciona, ele funciona fixando o gás carbônico e produzindo açúcar, ele também vai ser gerado dessas reações, o NADP+, e o ADP+, mais o fosfato inorgânico, que vão ser recarregados pelas reações luminosas. Então, na verdade, é um ciclo de alimentação. Esse ciclo... O conjunto dessas reações alimenta o ciclo de calvo e o ciclo de calvo, de alguma maneira, alimenta, realimenta as reações luminosas. Ok? A energia solar, ela representa cerca de três vezes dez e vinte e um joule por ano, que é convertida via reações endergônica nas plantas. Endergônica, vocês lembram lá da bioquímica, são reações consumidoras de energia, que reprecisam energia, né? Convertidas a carboidrato. Então, você tem uma fonte, como eu falei na aula passada, gratuita, que é a energia solar, essa fonte é utilizada pelas plantas e pelos organismos fotossintetizantes para converter essa energia da luz em carboidrato. E aqui, mais uma vez, o mesmo esquema, o mesmo esquema, bem bonitinho, né? Mostrando a conexão entre os dois ciclos. Bem, agora vamos entrar em mais detalhes. A pergunta é, professor, como funciona esse tal ciclo de Calvin-Benson? A rigor, ciclo de Calvin-Benson-Bachmann, porque foram três cientistas que estudaram e elucidaram a existência desses ciclos. O Calvin foi o principal cientista. Isso aconteceu nos anos 50, acho que em 1953. Enfim, com bastantes estudos, se chegou à elucidação desse ciclo. Como é que ele funciona, professor? Ele tem três fases. Existe a etapa 1, que é chamada carboxilação da molécula acceptora de CO2. O que é isso? Carboxilação, como o nome diz, vocês aprenderam lá da bioquímica, carboxilação é qualquer reação em que existe a entrada do gás carbônico, do CO2, carboxilação. Então, o CO2, em presença de água, porque sempre tem água, essa água é apenas para equilibrar a reação, esse gás carbônico vai reagir com uma substância que é chamada ribolose 1,5-bifosfato. Ou seja, é um açúcar de cinco átomos de carbono, com dois grupos de fosfato. Então, esse açúcar é a tal molécula receptora. Ela vai reagir com o CO2, tá certo? Bem, e aí vai formar, vai ser formado, a partir dessa reação de carboxilação, vai ser formado duas moléculas de três fosfoglicerato. Aqui tem uma coisa interessante. Aqui você tem entrada de um carbono, né? Um carbono com mais cinco carbonos desse açúcar. Daria, daria não. São seis carbonos que se formam. E o Calvi, o Benso e o Bachmann e muitos cientistas bateram cabeça por muitos anos tentando encontrar um composto com seis carbonos, porque cinco com mais um dá seis, né? Então, mas esse composto, ele nunca foi isolado, esse composto de seis carbonos. Então, o primeiro composto que se consegue detectar, na verdade, é o três fosfoglicerato. Esse três fosfoglicerato, ele tem apenas três carbonos. É um composto de três carbonos. Se formam duas moléculas desse três fosfoglicerato, tá? Então, na segunda fase, a segunda etapa, ocorre uma fase chamada de redução do três fosfoglicerato em trioses fosfatos, tá? Trioses já são açúcares. São açúcares com três carbonos, tá certo? Então, você tem, nessa fase dois, ou fase de redução, você vai ter a entrada do ATP fornecendo energia, porque ela é uma reação altamente endergônica, ou seja, uma reação que requer bastante energia. Essa reação requer ATP e requer também poder redutor na forma de NADPH, formando-se o ADP mais o fosfato inorgânico e mais o NADP+. Então, é uma das reações mais importantes, porque ela é uma... Se não existir uma disponibilidade elevada de energia química, essa reação poderá ser comprometida, tá? E aí nós vamos ter a formação de dois açúcares de três carbonos, né? Que são a triose fosfato, na forma de gliceraldeído, três fosfato, e a de hidroxacetona fosfato. São dois compostos, cada um com três carbonos. E aqui tem um ponto chave também. É um caminho chave, porque essa triose fosfato, elas podem tomar dois caminhos. Um caminho é seguir no ciclo, seguir em frente, aqui ó, seguir em frente. O outro caminho é seguir a rota de síntese do amido. As duas rotas, na verdade, acontecem simultaneamente. Ou seja, você poderá ter a síntese de amido no cloroplasto, ou a síntese de sacarose no citosol, certo? Mas é necessário que haja, e essa sacarose vai ser utilizada via floema para o crescimento e transporte na planta, que é um assunto de uma outra aula. Então, uma parte desse carbono da triose fosfato já é deslocado para a síntese de açúcar, e uma outra parte, ela, digamos assim, vai funcionar como regeneração do ciclo, porque precisa formar, obviamente, regenerar aquele açúcar de 5-carbono para reiniciar o ciclo, que é a fase 3. Essa fase 3 é a regeneração do acertor de CO2. Isso aqui é a sigla, digamos assim, né? A sigla. É ribulose bifosfato, tá? Ribulose bifosfato. Então, resumindo, o ciclo de Calvin, vamos abreviar também, me desculpem os outros dois, o ciclo de Calvin, ele é constituído por três etapas mais importantes. Existem outras reações, nós vamos ver, que é a primeira reação, a carboxilação da ribulose, a segunda reação, a redução do fosso glicerato, e, finalmente, a regeneração da ribulose bifosfato. Aqui é a via, são as reações do ciclo de Calvin Benso, que eu já reduzi, né? Que de uma forma mais detalhada, mostrando a estrutura química de cada composto. Então, aqui nós temos a ribulose bifosfato, vocês percebem que tem um, dois, três, quatro, cinco átomos de carbono. Nós temos, os dois carbonos da extremidade, eles estão fosforilados, que a gente chama, estão ligados ao grupo fosfato, certo? E aqui nós temos, tecnometricamente, a entrada de três moléculas de gás carbônico, CO2, com três moléculas de água, nessa fase de carboxilação que eu falei, com a formação daquela de seis moléculas de triose para equilibrar. Então, essa reação de carboxilação, como eu falei, aqui primeiro ocorre a fosforilação, para, em seguida, ocorrer a redução. Então, para o aluno que quiser entender melhor, já vai perceber que são duas reações na fase de redução, tá? A fase de redução é essa aqui, na verdade, tá? Isso aqui é a fase de fosforilação, que os livros simplificam, tá? E aqui você tem o decorrer, como eu falei, conforme eu falei, são várias reações que compõem o ciclo de Calvin, até você chegar novamente na regeneração da ribulose bifosfato, e mais reações ainda para chegar na síntese de amido, na síntese de amido, sacarose e glicose, conforme a gente vai ver. Bem, então, a reação líquida do ciclo de Calvin, Benson, é essa aqui que está na frente de vocês, né? Então, nós temos três moléculas de gás carbônico, que vão reagir com três moléculas de açúcar, é um açúcar com cinco carbono, que é a ribulose bifosfato, tá? Em presença de três moléculas de água, em presença de seis moléculas de NADPH, consumindo seis prótons, que vem lá da fase fotoquímica, e mais seis moléculas de ATP, tá? Aqui, qual é o produto dessa reação? O produto dessa reação será, né, primeiramente, né, digamos assim, seis triólogos de fosfato, mais seis NADPH, mais seis ADP, mais seis fosfato e não gânico. Então, essa reação, ela prossegue durante a regeneração, isso aqui é a fase de redução, né, até a fase de redução. As cinco triólogos de fosfato vão reagir com três moléculas de ATP, com mais duas moléculas de água, formando três moléculas da ribulose bifosfato, que é a regeneração. E a fixação de três CO2, portanto, três moléculas de CO2, em uma triose fosfato, utiliza nove ATP e seis NADPH. Então, é um processo, é um processo bastante caro, digamos assim, energeticamente, bioquimicamente, é um processo bastante caro. A explicação que a gente dá em termodinâmica, em fisicoquímica, é porque o carbono do gás carbônico tem um número de oxidação igual a mais quatro. ele tá muito oxidado, mais quatro, né? Então, pra ele ser reduzido até zero, que é o que acontece, ele vai ser reduzido a zero na molécula de glicose, são necessárias a introdução de muito poder redutor e de bastante energia na forma de ATP. É uma reação muito... tem uma demanda de energia muito elevada, ok? Pessoal. Bem, mas eu não falei da coisa mais importante que eu deveria ter falado, né? Vou até retornar aqui. É exatamente isso. Professor, a pergunta seria, como é que acontece essa reação de carboxilação? Basta o gás carbônico penetrar na folha, penetrar pelos estômetros, atingindo as células do mesófilo, e aí acontece essa reação? Assim, meio que, entendeu? Meio que do nada, aí a resposta é a seguinte, não. Nunca vai acontecer. Se você colocar gás carbônico mais esse açúcar, né? Esse arribulose bifosfato, dentro de um recipiente, você vai esperar cem anos e não vai se formar nada. Por quê? Exatamente pelo que eu falei. O gás carbônico, ele é um péssimo receptor de elétron. Péssimo. Mas como é que a planta consegue executar essa reação que é a mais importante? É a mais importante, porque ela é a primeira. Então, essa reação, ela é catalisada, como nós falamos, ela é catalisada por uma enzima, por uma proteína, chamada de ribulose bifosfato carboxilase. Na verdade, é assim, ribulose, vou já mostrar o nome dela direitinho, bifosfato carboxilase oxigenase. Nós vamos entender por que isso é oxigenase. Ela tem um apelido, digamos assim, um diminutivo de rubisco. A rubisco talvez seja uma das proteínas mais importantes do mundo. Claro que ela funciona sozinha, como nós vamos ver. Mas sem a rubisco, sem a atividade da rubisco, essa reação não ocorre e certamente o ciclo não vai ocorrer de maneira alguma. Então, nós vamos falar dessa rubisco, que é a enzima que catalisa isso. Então, a carboxilação e oxigenação da ribulose, um 5-bifosfato, catalisado pela rubisco. Então, eu coloquei aqui dois pontos. Problema ou solução pela fotorespiração? Nós vamos, daqui a pouco, falar de um outro fenômeno que acontece em paralelo ao ciclo de Calvin. Está certo? Ao ciclo de Calvin, que é o chamado fenômeno de fotorespiração. Essa enzima é uma enzima bifuncional, ok, pessoal? Ela é bifuncional. Então, aqui você tem o açúcar de 5-carbono. E essa enzima, ela possui um sítio ativo que permite a condensação ou do oxigênio no açúcar, ou a condensação do gás carbônico. Ela promove as duas reações. Ela promove as duas reações. Quando ela está promovendo a oxigenação, que vem do oxigênio, você tem a formação desse composto aqui, ok? O oxigênio aparece aqui. Quando a rubisco está catalisando a carboxilação do grupo do enediol, que é o produto dessa primeira reação, você vai ter a formação desse grupo carboxílico aqui, ó. Aqui é o carbono que entrou, certo? O carbono que entrou. Então, se a planta estiver fazendo oxigenação da rubisco, nós vamos ter a formação desses dois compostos. É o 2-fosfobicolato. E se forma também em paralelo, né? Porque aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Então, mais aquele composto de três carbonos, que é o 3-fosfoblicerato. Então, eles vão tomar destinos diferentes, esses compostos. Esse 2-fosfobicolato vai para a via fotorespiratória, que nós vamos explicar. E esse 3-fosfoblicerato vai seguir o ciclo de caldo que nós vimos anteriormente. Bem, no caso, se a planta estiver fazendo a carboxilação da rubisco, nós vamos ter duas moléculas de três compostos, de três carbonos, e que ambos vão para a fotossíntese. Então, antigamente, existe uma corrente ainda atual que acha que o fato da oxigenação reduzir o número de compostos de carbono reduzido, aqui você tem duas moléculas e aqui você só tem uma, e esse fosfoblicolato vai tomar outra direção. Existem pessoas, pesquisadores, que acham que esse seria um problema para a planta desempenhar a fotorespiração. Mas alguns, como eu, acham que isso não é um problema, é uma solução. Porque nós vamos ver mais tarde que a existência da fotorespiração poderá contribuir para a eficiência da fotossíntese. Então, é uma discussão bem longa que existe. E esse nome fotorespiração seria respiração pela luz, tá certo? Por quê? Porque na respiração mitocondrial ocorre consumo de oxigênio, né? Consumo de oxigênio. E aqui também... E os cientistas, quando descobriram esse fenômeno, essa reação só acontecia na luz. E eles não tinham nenhum nome para dar, na época, e chamaram de fotorespiração. E ficou um nome adequado, né? Mas não tem nada a ver com a respiração, tá? Não tem nada a ver com a respiração. Então, vários mecanismos regulam o ciclo de Calvin Benso. Vários mecanismos. Esse ciclo é altamente regulado, né? Altamente regulado nas plantas, exatamente porque ele tem uma importância crucial para o crescimento das plantas, para o desenvolvimento, etc. O uso eficiente da energia no ciclo de Calvin Benso requer a existência de mecanismos reguladores específicos que garantem não só que todos os intermediários do ciclo estejam presentes em concentrações adequadas na luz, mas também que o ciclo esteja desligado no escuro. Isso é uma coisa interessante, né? Porque a planta é muito esperta, né, pessoal? A planta, ela tem... Ela evoluiu por milhões de anos, né? Milhões, milhares de anos a fio. Inicialmente, numa condição que existia uma concentração de CO2 muito elevada na atmosfera. Vocês sabem disso. E uma concentração de oxigênio baixa, muito baixa. Então, a planta, ao evoluir, ela precisava, né, e precisa ainda, ela precisa otimizar, tá certo? Otimizar o uso desse ciclo, porque esse ciclo é muito caro, custa muito caro, ele consome muita energia, né, que vocês viram, ATP, NADPH. E, então, nós vamos ver mais pra frente que, por conta disso, esse ciclo é altamente irregular. E também porque a concentração de CO2, atualmente, é muito baixa na atmosfera. Caiu muito. À medida que as plantas foram fazendo fotossíntese, principalmente as algas, que as algas são, né, abundantes no mar, nos rios, na terra, a medida que os organismos fotossintetizantes foram aumentando de volume, né, na terra, o nível de CO2 foi diminuindo, né, foi reduzindo na atmosfera. E hoje nós temos apenas 0,03%, 0,04% de CO2 na atmosfera. Então, as plantas precisam ser muito eficientes. E, por isso mesmo, elas utilizam diversas formas de tornar o ciclo de calvo o quanto mais eficiente possível. Por exemplo, a luz regula a enzima-chave do ciclo de calvo, através de modulações na expressão gênica, desde o DNA, e regulações pós-traducionais. Regulações pós-traducionais, lembrando, são regulações após a síntese da proteína, né, a proteína é sintetizada no ribossomo ou nos cloroplastos ou nas mitocôndrias, e essas proteínas sofrem processos de regulação para se tornar reativa, ok? Então, a luz é aquela história, a história do escuro. Para desligar a atividade de uma proteína do ciclo de calvo, é necessário que a planta perceba que ela está no escuro, que ela está em ausência de luz. E isso se dá através de uma regulação direta. Por exemplo, a rubisco é regulada por luz. A frutose é um serbifosfatase, que é uma enzima também do ciclo de calvo, tá? E diversas outras enzimas são reguladas pela luz. Então, quando a luz está baixa, ou a planta está, a folha está sombreada, o dia está nublado, ou simplesmente nós estamos entrando na noite, a própria ausência da luz ou a redução na incidência da luz faz com que essas, tanto a síntese, né, a síntese, primeiro inicia na expressão gênica, tá? Tudo começa na expressão gênica. Depois da expressão gênica, nós vamos ter a síntese proteica. Vocês lembram da primeira aula. Depois da síntese proteica, nós vamos ter as regulações pós-tradicionais, que vão em conjunto, né? Tudo isso vai levar a uma regulação. Aqui é um exemplo de uma regulação bem interessante, né? Ativados da rubisco, ela regula a atividade de rubisco, uma proteína ajudando outra, tá? Então, essa proteína, ela é ativada, ela primeiro sofre uma ativação por ATP, ela quando passa para a forma ativada, ela vai interagir, ela interage com a rubisco, levando a rubisco para o estado ativado, que nós chamamos. Então, e aí a rubisco vai promover a fixação do gás carbônico, né, na ribulose. Ou, consequentemente, a formação de produtos a partir da fixação do CO2 ou do O2. Outra característica interessante, alguém poderia perguntar assim, professor, se estiver havendo um excesso de captação de luz, de luz lá nos cloroplastos, nas membranas do tilacoide, como é que existe uma conversa, um link, né, entre essas reações da fotoquímica, essas reações da fotoquímica com as reações do ciclo de cálculo? Quais são os links? Quais são os links que existem? Então, as plantas, como eu disse, elas são bastante espertas e elas possuem um sistema chamado de ferredoxina, que são proteínas que contêm ferro, né, e grupo tiol, esse aqui vem, que é ligado ao grupo enxofre, né, ao grupo enxofre, esse grupo aqui. Então, o que acontece é que essas proteínas, essas ferredoxinas e essas tiolredoxinas, tá certo? Elas fazem a mediação, elas fazem a mediação da fase luminosa, da fase luminosa com a fase de escuro, ou com a fase de fixação do CO2, ok? Então, elas são muito importantes, porque elas, elas são ativadas na presença de luz e são desativadas na, elas são desativadas na ausência de luz. Então, apenas para saber uma informação, que existe um conjunto de proteínas, que são as ferredoxinas, né, as ferredoxinas, tiolredoxinas e as tiolredoxinas, que vão permitir, permitir que determinadas enzimas passem da forma inativa para a forma ativa. Elas, 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 elas regulam, elas regulam essa transição, essa, esse link, né, entre a fase fotoquímica e a fase de carboxilação. O ciclo fotossintético-oxilativo C2 do carbono, é a fotorespiração, vamos falar um pouquinho dele. Então, a oxigenação, que é a entrada do oxigênio, da ribulose bifosfato, que é um ciclo bifosfato, coloca em marcha o ciclo fotoexpiratório, ou seja, dispara, inicia o ciclo fotoexpiratório, que é iniciado, como eu falei, pela atividade oxigenase da rubisco. Ou seja, a rubisco está catalisando a incorporação do O2, do gás oxigênio, em paralelo ou em separado, com o CO2, porque ela possui o sítio ativo para os dois. A concentração de O2 na atmosfera, há milhões de anos atrás, como eu falei, era muito baixa, tá certo? Era muito baixa, comparado com a situação de hoje. Então, hoje nós temos 21% na atmosfera de oxigênio, ou seja, a atmosfera terrestre é altamente rica em oxigênio, por isso que ela é muito oxidante, tá certo? E a concentração de CO2 é muito baixa, 004, 003. Alguns estudos mostram que essa concentração de CO2 está aumentando devido ao efeito estufa, e que no futuro nós vamos ter um novo ciclo de aumento de CO2, pelo menos, não como era há bilhões de anos, obviamente, mas esse CO2 tende a aumentar e vai criando aquele efeito estufa que vai promovendo aquecimento global, mudanças climáticas e tudo mais, associada ao aumento da concentração de CO2. Então, todas as rubiscos exibem as atividades oxigenadas e carboxyladas. Aqui é uma visão geral, uma visão geral, obviamente, que vocês não vão se preocupar com o detalhamento bioquímico da fotosspiração, porque é uma via muito complexa. Se o ciclo de Calvin é complexo, aqui é mais complexo ainda, tá certo? Porque aqui você tem o ciclo de Calvin, né? Onde começa? Onde está o começo? Aqui. O começo está na ribulose com 5-bifosfato. Quando a rubisco assimila o oxigênio, vai, eu falei para vocês, que forma o 2-fosfoglicolato, 2-fosfoglicolato, mas forma também o 3-fosfoglicolato, que vai para o ciclo de Calvin. Então, esse 2-fosfoglicolato, que tem 2-carbono apenas, ele vai ser desfosforilado, os 2-fosfato vão sair da molécula, aliás, porque aqui está equilibrado para duas moléculas, tá? Então, ele vai perder o fosfato inorgânico e se converter ainda dentro do cloroplasto em um composto chamado de glicolato, o ácido glicolico, certo? O ácido glicolico. Aqui é a via da fotoexpiração, ok? Que está em preto. Esse glicolato, ele é capaz de atravessar a membrana do cloroplasto, e esse peroxomo, normalmente, é uma organela que vocês, na primeira aula, esse peroxomo, ele está localizado muito próximo dos cloroplastos, eles estão praticamente grudados, praticamente grudados. Então, é fácil essa passagem do glicolato até o peroxomo. Uma vez atingido o glicolato, atingindo o peroxomo, ele vai sofrer uma reação também com a entrada de oxigênio, vai sofrer uma oxidação, tá certo? formando duas moléculas importantes. É o glioxilato e o peroxidrogênio, que é a água oxigenada, que é um composto muito importante por atuar na sinalização e também por ser tóxico em alta concentração, ok? E esse peroxidrogênio pode ser um mal, pode ser um bem, mas a planta não pode acumular em grande quantidade, grande concentração do peroxidrogênio, e ele é só a reação de uma enzima chamada catalase, que vai virar oxigênio formando um ciclo. E a fotoexpiração, ela prossegue. Interessante que você tem três organelas envolvidas, os cloroplastos, os peroxomos e as mitocôndrias. Então, é um processo cíclico, é um processo cíclico que consome oxigênio, mas também regenera o 3-fosso-glicerato para o ciclo de caldo. É um processo bastante complexo, que nós não vamos entrar em detalhes. Aqui, uma visão mais simplificada, que o átomo de carbono, nitrogênio e oxigênio, eles circulam pela fotoexpiração. Então, o esquema, aqui a fase fotoquímica, a fase fotoquímica, o fotossistema 2, o fotossistema 1, a água sendo hidrolisada, a luz sendo captada, a formação de naipe-ph, de ATP, ciclo de caldo normal, funcionando, formando 3-fosso-glicerato, mas aqui, alternativamente, a via fotorespiratória. Então, você percebe que a fotorespiração também regenera o glicerato que vai ser reutilizado no ciclo de caldo. Então, não é de todo um problema irreversível, um problema radical. Você pode perguntar, professor, quando é que é vantagem a planta desenvolver o ciclo da fotorespiração? A principal vantagem que vejo é que existem muitos momentos na vida da planta em que a captação de luz leva a uma produção excessiva de energia química, na forma de naipe-ph e ATP. E, nessa condição de excesso de energia química, o ciclo pode ser quebrado, o balanço pode ser quebrado. E aí, no caso, esse ATP pode ser usado na fotorespiração, contribuindo para a manutenção de um equilíbrio energético dentro dos cloroplastos, principalmente nos cloroplastos. Então, o ciclo fotossintético oxidativo, que a gente chama de C2, esse C2 é porque o primeiro composto estável tem dois carbonos, o fosfocicolato. Interage com muitas rotas metabólicas. Então, na verdade, a fotorespiração promove uma integração metabólica muito ampla que envolve cloroplastos, envolve mitofôndrias, envolve peroxomos, envolve o citosol e envolve o núcleo. Então, dizer que a fotorespiração é um problema eu acho sempre algo muito simplista, algo muito simplista. E aqui algumas vias que estão relacionadas ou envolvidas com a fotorespiração. metabólicas do nitrogênio, metabólicas do celular, precursores de proteína, ácido nucleico. Então, você precisa ter muito cuidado ao dizer que a via da fotorespiração é um problema. Existe uma corrente, uma linha de pesquisa que, como eu falei, defende que reduzir a fotorespiração pode favorecer o crescimento e a produtividade agrícola. Existem casos que têm sido demonstrados que, de fato, podem acontecer. Então, a produção de biomassa pode ser aumentada ou engenharia na fotorespiração ou simplesmente redução na fotorespiração. Então, existem alguns trabalhos mostrando, introduzindo em arroz, por exemplo, grupo de genes envolvidos com a reciclagem desse glicolato, que iria minimizar a fotorespiração e favorecer a fotossíntese. Então, seria uma via desse tipo que favoreceria o ciclo de cálculo, certo? Existem resultados ainda na fase experimental. Bem, existe uma outra questão importante, pessoal, na assimilação do gás carbônico, que é a existência de mecanismos de concentração ou de aumento da concentração do CO2 nos cloroplastos, certo? Então, se nós aumentarmos essa relação CO2-O2 dentro da célula, isso vai poder levar a uma redução na fotorespiração, tá? Isso realmente acontece. Você aumenta a concentração do CO2 dentro da célula através de um mecanismo de concentração. Existem plantas que fazem isso, certo? E são plantas que desenvolveram, ao longo desses milhões, milhares de anos, adaptações nos seus sistemas fotossintetizantes. E esses mecanismos são pelo menos de três tipos, né? É um mecanismo de fixação desse CO2 ou bicarbonato diretamente nas células da folha. Um outro mecanismo interessante é promover a concentração do CO2 nas proximidades da rubisco. Ou seja, você vai enriquecer o sítio ativo da rubisco com CO2 e ela vai fazer mais carboxilação do que oxigenação. Na verdade, existem grupos de plantas que já fazem isso, tá certo? De uma maneira ou de outra. E são as plantas C4, ou seja, as plantas que apresentam um ciclo C4, chamado ciclo C4, e as plantas C4, que apresentam esse metabolismo aqui das crassulaces. Bem, o que é o ciclo C4? Professor, o que é uma planta C4? Então, uma planta C4, isso foi descoberto depois do ciclo de Calvin, né? Na Austrália, em trabalhos com cana-de-açúcar e posteriormente com milho. Essas plantas, que hoje são chamadas de plantas C4, o primeiro composto que é fixado pela fotossíntese, pela assimilação do CO2, não é um açúcar de três carbonos, não é um composto de três carbonos, e sim de quatro carbonos, daí chamado C4. Normalmente é o malato ou o aspartato. Eles são os produtos primários da carboxilação do ciclo C4, e não um açúcar com três carbonos, um açúcar ou um aldeído, né? O primeiro é um aldeído, como no ciclo de Calvin. Então, as plantas C4 desenvolvem um mecanismo diferente, tá certo? E esse mecanismo, no caso da assimilação do CO2, das plantas C4, esses mecanismos são, as assimilações do CO2 são separadas espacialmente entre as células do mesófilo, que é a via C4, e as células da bainha do peixe vascular, onde ocorre a via C3 normal. Então, preste atenção. Durante a evolução das plantas, foram surgindo modificações adaptativas nessas plantas C4, que geralmente são plantas tropicais, são gramíneas, a maioria é gramínea, né? Em que essas plantas têm a capacidade de converter o CO2 da atmosfera, aliás, o CO2 do mesófilo, que entrou, em bicarbonato. O bicarbonato é o CO2, o protonado, com uma reação com a hidroxia, tá certo? Essa aqui, ó, forma bicarbonato. E esse bicarbonato vai ser a criação de uma enzima na célula do mesófilo, que eu acho que é uma célula do mesófilo, através de uma enzima chamada pep-case ou pep-carboxilase, que esse caso quer dizer carboxilase, ou fosfenol piruvato carboxilase, que é um composto de três carbonos, três carbonos, um ácido orgânico, e vai formar um composto de quatro carbonos, que normalmente é o malato, o mais importante produto é o malato, certo? Esse malato, ele se acumula inicialmente na célula do mesófilo, aqui não fala célula do mesófilo, mas aqui é célula do mesófilo. Esse malato, ele atravessa essa parede celular, essa membrana depois, e migra, ele migra para as mitocôndrias, veja que bacana, para as mitocôndrias, onde ele vai sofrer a ação de uma enzima chamada enzima málica, enzima málica, que vai promover a decarboxilação, a decarboxilação do malato, produzindo o gás carbônico que vai para o citosol. Olha que engenharia, pessoal. A planta já fez aquela engenharia lá. Então, esse gás carbônico, isso aqui já é numa célula da bainha, já é um outro tipo de célula, a célula da bainha. E esse CO2, ele é concentrado nessa região da célula da bainha, onde existe a rubisco. Onde existe a rubisco, e daí a rubisco vai ter uma maior eficiência de carboxilação por conta da maior concentração de CO2 em relação ao oxigênio, que é o mais abundante. Mas nessa condição, você vai ter uma maior atividade da carboxilação. E o interessante é que essas células da bainha, como nós vamos ver, elas estão localizadas de forma adjacente ao sistema vasculares, ou seja, aos vasos do floema, onde os açúcares, principalmente a sacarose, vai ser exportada às plantas C4. Elas possuem modificações anatômicas. Então, durante esses milhares de anos, a planta foi mudando a sua anatomia para se tornar mais eficiente e mudando o seu metabolismo ecologicamente. Então, uma mudança que surgiu nessas plantas é o que a gente chama de anatomia crânce, em homenagem a esse cientista que descobriu. Essa anatomia crânce é assim, pessoal. Olha que bacana. Olha só que incrível. Isso existe. Vamos ver essa anatomia crânce primeiro. Então, você tem um corte em uma folha. Aqui é a região do mesópio. Aqui é a epiderme. Célula da epiderme. Você tem as células do parênquima. Lembra que eu mostrei para vocês? Por isso que é importante. As células do parênquima. E nós temos aqui, no interior, digamos assim, da folha, os vasos que são chamados de células da bainha. As células da bainha. E, internamente, as células da bainha, nós temos os vasos vasculares, que é o floema e o chilema. Então, olha que coisa engenhosa. Essas plantas, as plantas C4, elas possuem essa anatomia crânce, que é diferenciada das plantas C3. Não possui essa concentração de CO2 e também essa concentração de proximidade com o floema. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Então, você tem, na célula do mesófilo, você tem a transformação do pós-fenol piruvato no malato, que tem quatro carbonos. O composto de três carbonos recebe o CO2 atmosférico, onde, na célula do mesófilo, você tem uma concentração maior de CO2 e esse composto, esse ácido orgânico ou aminoácido, ele migra, libera o CO2, como nós vimos, já nas células da bainha. E esse CO2 vai ser assimilado na célula da bainha e vai produzir, por exemplo, sacarose e essa sacarose já vai ser carregada diretamente no floema. Olhando, existem organismos que fazem isso em uma única célula, o ciclo C4 em uma única célula. Elas promovem a formação de um composto C4 a partir do gás carbônico e, ao mesmo tempo, elas liberam esse CO2 para concentrar esse CO2 nas proximidades dos seus tecidos vasculares. Está certo? Aqui mais um esquema, mostrando então a mesma coisa. O CO2 atmosférico sofre a ação de uma enzima chamada de anidase carbônica, que vai converter esse gás carbônico em bicarbonato. Esse bicarbonato vai ser fixado através da pep carboxylase no fosfenol piruvato, formando o oxaloacetato, que vai formar malato. Aqui está mais detalhado. Esse malato vai sofrer a ação da enzima málica e vai liberar o CO2, que o CO2 na célula da bainha vai ser assimilado no ciclo de cal. Esse piruvato que veio da enzima, da ação da enzima málica, vai regenerar esse ciclo entre essas duas células. Bem, da mesma forma que nas plantas C3, que a gente chama, as plantas C3 são aquelas plantas que possuem somente o ciclo de cálculo para assimilar o CO2. A maioria das espécies de plantas são C3. Lá, nós vimos que a luz regula a atividade do ciclo C3. Mas o metabolismo C4 também, a luz regula a atividade de algumas enzimas. Aqui nós demos alguns exemplos que ocorrem. Mas o importante é essa observação. Em clima quente e secos, o ciclo C4 reduz a fotoexpiração, que eu já falei, favorecendo a assimilação fotossintética de CO2. Então, acredita-se que, durante esse processo evolutivo das plantas C4, que estão presentes principalmente em regiões quentes e secas, principalmente em regiões tropicais, isso foi uma característica favorável no sentido de tornar a eficiência da fotossíntese mais alta devido a essa redução na fotoexpiração. De fato, as plantas C4, como nós vimos, que as plantas C4 utilizam muito menos água do que as plantas C3. Assim como essas plantas que nós vamos ver agora, que são maravilhosas, que é um outro grupo de plantas. Então, além da C4, além da C3, existe um grupo de plantas ainda mais adaptadas, ainda mais incríveis, digamos assim, em termos adaptativos, que são as plantas chamadas plantas do metabolismo ácido das crassuláceas. São as crassuláceas. Então, dentre essas plantas que a gente conhece, nós temos o abacaxi, o agave, o nosso cactus, as orquídeas, as bromélias. São plantas suculentas que vivem em situações de muita baixa disponibilidade de água. Ou seja, são plantas que normalmente estão naturalmente dispersam no deserto essas plantas crassuláceas, como vocês já ouviram falar. Bem, o que essas plantas fazem de especial? Como elas vivem em um ambiente muito seco, muito quente, o que acontece com isso? Durante a noite, as noites no deserto são mais amenas, ou seja, a umidade do ar aumenta um pouco, a temperatura reduz bastante. Existe deserto que faz até frio. Com isso, a radiação solar, obviamente, não vai existir à noite. Então, o que essas plantas descobriram? Elas descobriram que, se elas abrirem os seus estômatos durante o dia, o que vai acontecer durante o dia, porque se elas abrirem o estômago normalmente, elas vão morrer de sede. Então, elas vão morrer por deficiência hídrica, porque o vapor da água vai sair pelo estômago, que está aberto, devido a alta temperatura do ar, a alta temperatura da folha, o baixo potencial hídrico no solo, e etc., etc., baixo potencial hídrico na atmosfera, principalmente. Então, a planta vai perder água e, inevitavelmente, ela vai morrer ou vai cessar o seu crescimento. Então, qual foi a saída que esse grupo de plantas encontrou? Disseram assim, olha, durante o dia não dá para abrir o estômago. Vamos abrir esse estômago à noite. Vejam que solução engenhosa, relativamente simples e engenhosa. Então, à noite, elas abrem o estômago, ok? Elas abrem o estômago. Então, o estômago aberto permite... E o que acontece? Elas captam o CO2 à noite e perdem menos água, né? Elas perdem pouca água porque à noite é mais amena. Elas fixam o CO2 na mesma, com a mesma enzima da planta C4, produz o mesmo composto de algumas plantas C4, né? Que é o oxalacetato. E elas descobriram uma forma... Como elas não têm... Olha só. Como durante a noite elas não têm ATP e o NADPH da fotossíntese, da fotoquímica... Ou seja, à noite a fotoquímica não funciona, de uma maneira simplificada. Então, elas... A estratégia que elas utilizaram foi armazenar esse malato, esse ácido málico, que é o mesmo da planta C4. Elas guardam ele nos vacúolos, pessoal, que são vesículas. São vesículas de reserva, de armazenamento. Então, elas... Durante a noite esses compostos de 4 carbonos são armazenados, ok? Durante o dia, quando a luz... Quando a luz chega... Quando a luz chega... Vamos ver o que é que acontece. Quando a luz chega, aí o estômago fecha, fecha o estômago, mas ele capta a luz, né? Capta a luz, faz o quê? Vai fazer aquilo que nós vimos da produção da fotoquímica. Vai produzir ATP, vai produzir NADPH. E, nesse momento, isso tudo é regulado, pessoal, por luz. Isso tudo é regulado por luz. Então, o ácido málico, que estava dormindo no vacúolo, ele vai ser mobilizado através de um transportador para o citosol, para o citosol da folha, né? Estou falando de uma folha, do cactos, por exemplo. E esse malato vai sofrer a ação daquela mesma enzima da planta C4, que é a enzima málica, da enzima málica, né? E vai formar o piruvato, vai formar o piruvato. Isso dentro do cloropácido, que é uma situação ótima. Vai liberar o CO2, né? Vai liberar o CO2 e esse CO2 vai ser utilizado pela mesma rubis, no ciclo de calvo, para armazenar amido, armazenar sacarose, asportar sacarose, etc. Então, vejam que engenharia fantástica, né? É uma engenharia temporal. Por que temporal, professor? Temporal porque elas se ajustam no tempo, né? No tempo, literalmente, elas fazem um mecanismo à noite que nenhuma planta, nenhum grupo de plantas faz. Abrir estômago à noite e fazer fixação de CO2 à noite. Só isso, né? E, paralelamente, no dia seguinte, manter os estômagos fechados. Então, no período de maior demanda de água, elas estão com o estômago fechado. Então, elas vão ser mais eficientes e elas têm uma eficiência de 100 vezes. Uma planta C3, ela fixa 50 gramas de CO2 por cada grama de água. Enquanto que a planta CAM, ela fixa 500 gramas de CO2 por cada grama de água. Ou seja, 100 vezes mais eficiente do que uma planta comum, vamos chamar assim, né? E 50 vezes mais do que a planta C4. Ela é muito mais eficiente ainda do que a planta C4 no uso da água para fazer fotossíntese. E aqui também está sendo mostrado no esquema que as mitocôndrias durante a noite, durante a noite, vocês sabem que a atividade mitocondrial durante a noite, ela é bastante intensa, ela é aumentada, né? Então, durante a noite, a respiração mitocondrial vai produzir o que? CO2. Na verdade, eu quase passo batido, né? E esse CO2 vai se juntar ao CO2 atmosférico. Ou seja, vai enriquecer essa região do citosol em CO2. É tudo que a planta precisa. Então, é um ciclo perfeito. CO2 da atmosfera, passagem livre, o estômago está aberto. CO2 da respiração, né? Que é aumentado à noite. E isso vai o quê? Levar a um aumento no pool de ácido málico. Bem, uma vez feita a fotossíntese, como eu já falei, uma vez feita a fotossíntese, uma vez captada a luz, assimilado o CO2, etc., 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 a planta precisa... Ela tem uma outra tarefa. Ela precisa acumular e distribuir esses fotossimilados. O que são fotossimilados? Principalmente amido e sacarose, né? Porque são as principais fontes de carbono ou energia potencial, os quais as plantas vão utilizar para desenvolver o seu crescimento de todas as partes. As raízes, por exemplo, as raízes de uma graminha, de uma planta qualquer, vão crescer às custas de amido e sacarose. O caule, as brotações, os perfilhos, enfim, todas as partes, as sementes vão crescer às custas de amido e sacarose. Então, essa síntese de amido ocorre no cloroplasto, enquanto que a síntese de sacarose ocorre no citosol. Então, pessoal, foi bom estar com vocês. E seguindo a recomendação da Alana, quando entrar no nosso link do YouTube, né? E quando assistir as nossas apresentações, porque a Alana faz parte também, por favor, vocês compartilham para os colegas e para os amigos e dá o like conforme o pessoal profissional, os youtubers profissionais, né? Ok, pessoal? Boa tarde a todos. Tchau, tchau.